Sai, sai, sai da minha mãe e vem Não te quero dizer isto mas eu só penso nisto Sinto que hoje tu não quiseste De mim, saber os dias passam e eu não sei mais Perdir, os dias passam e eu não sei mais Pode fugir, fico preso nos lençóis da minha cama À espera da voz que me acalma Mas ela, não vem Mas ela, não vem Mas ela, não vem Nem há tiro Todas as minhas coisas na cara Covardia é coisa não mais que rara E tu não és, não és Sai, sai Sai da minha mãe Divei Não te quero dizer isto Mas eu só penso nisto Sinto que hoje tu não quiseste De mim, saber as noites passam e eu ainda ando perdido As noites passam e eu ainda ando iludido Oh não Agora sei que contigo não conta Sei que mais um dia eu estou pronto Oh não Mas ela, não vem Mas ela, não vem Mas ela, não vem Nem há tiro Oh, tu diz-me as coisas na cara Covardia é coisa não mais que rara E tu não és, não és Sai, sai Sai, sai Sai da minha mãe Divei Sai, sai Não te quero dizer isto Mas eu só penso nisto Sinto que hoje tu não quiseste De mim, saber Sai, sai Sai da minha mãe Divei Não te quero dizer isto Mas eu só penso nisto Sinto que hoje tu não quiseste De mim, saber Tchau 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 Tchau